Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse MypeCards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MypeCards. Tá esperando o que? Acesse MypeCards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e... É, pois é, as travessuras não podem parar. E muito bem, meus amigos, é que eu vou poder falar sobre o deck de Prankids. Pois é, o Prankids que tinha morrido no formato passado, visto que... Na penúltima Banlist, ou seja, a Banlist antes da última, o Prankids estava dentro do competitivo. Pra quem não lembra, tem a retrospectiva inteira do ano de 2021 aqui, onde debatemos bastante sobre essa questão do meta do Tribrigade com o Prankids e o quão influente o Prankids foi no ano de 2021, mesmo não sendo teoricamente o melhor deck do formato, mas ele influenciou tanto. E ele foi muito marcante no ano. Daí, veio a Banlist, limitou o miau-miau e capou bastante o deck a ponto de tirar ele do competitivo. Não vimos o Prankids das caras no formato passado. Virou a Banlist, ele continuou sendo um deck completamente WTF, mas veio aí a engine que quebra a banca do metagame, que são os Brave Tokens. Como você pode ver nesse vídeo, aqui em cima, falando sobre os Brave Tokens. E o Brave Tokens vem pra mudar a estrutura de como o Yu-Gi-Oh! é jogado atualmente. Então, um dos decks que o Brave Tokens beneficia e beneficia muito são os Prankids. A ponto do Prankids flertar novamente com o competitivo Tier 1. Então, podemos imaginar que o Prankids é um dos melhores decks do momento. E muito disso se deve aos Brave Tokens. Então, vamos tentar entender de um porquê que o Brave Tokens melhora tanto o deck do Prankids. E tentar entender porquê que o Prankids, de repente, pode ser mais um deck postulante no Tier 1 do metagame atual. O assunto de hoje é esse, meus amigos. Partiu, então, let's go. Vamos lá, depois dela, a transição. Muito bem, então vou pedir um tempinho básico, óbvio, pra você, pra eu tirar esse webcam aqui da frente, né? Pra gente acompanhar a tela do Dueling Book ali atrás. Beleza? No Dueling Book, então, a gente vai acompanhar esse esboço de deck list. Assim, eu tô muito perdido no sentido de como o Prankids vai, de fato, jogar. Eu não faço a mínima ideia. Porque uma coisa é certa. A engenha de Prankids é mais ou menos essa. No máximo aí você vai cortar alguns odds, né? De tipo, o campo, quem sabe a Spell Quick, não sei se vai acontecer algo nesse sentido. Mas você vai fazer isso. E as decks, realmente, eu não sei pra onde estão orientadas. Se você serão usadas Hand Traps ou Mix de cartas de Goal em First, é, de Hand Traps ou Carta Hard Goal em Second, como muitos mais Droplets, Chalice e Afins, Nibiru, usados no deck. Não sei. O espaço pra tech tá muito nebuloso. Mas o que importa não é a deck ele já em si. O que importa é a Engine e por que que ela melhora e como ela funciona em sinergia com os Brave Tokens. Muito bem. Então o Prankids já é um deck muito conhecido, né? Como todos sabem. Só que a limitação do Meow Meow prejudicou e prejudicou o Prankids de uma maneira que nem todo mundo imaginava. Só quem jogava de fato com o deck sabia que a limitação do Meow Meow era muito mais prejudicial pro jogo do deck do que a limitação, por exemplo, do Papagaio. Que era uma coisa que eu vinha pedindo bastante. Porque do ponto de vista de, tá, o Prankids é um deck do meta, mas ele é um deck que tá no meta tier 1 e desvia das techs que todo o resto do meta tomava naquela época. Que era cartas que dava alvo e negava efeito. Por isso que o VW cresceu um pouco de jogo naquela época. E o Prankids, ele era muito presente e ele não era pego por Veily e Permanence e Afins. Por outro lado, ele usava Veily e Permanence e Afins pra poder pegar os outros decks. E aí quando ele enfrentava o Meow Match, era horrorosa basicamente quando você ia segurar você não tinha chance. Então tinha toda uma camada estranha no fato do Prankids estar no jogo. E a limitação do Papagaio limitava isso. Tirava isso completamente. Porque você dá um Veily e Permanence do Papagaio a um, você não podia linkar o outro Prankids com o Papagaio pra fazer um outro Papagaio. Aí esse Papagaio dava efeito tributário e pegava a carta. Não importava se você não ia buscar. Você milava a carta que você quer buscar também, tá ligado? Então você tinha um plus a menos, mas isso não parava a tua jogada. Então era muito bizarro. Só que a limitação do Meow Meow prejudicou o deck de uma maneira muito forte. Porque você faz o teu T0 exatamente como você fazia antes, a mesma jogada, exatamente igual. Qual que é a diferença? A diferença é que tomar uma interação na tua jogada de Prankids era pânico e desespero. Por quê? Como sempre foi. Mas nesse caso era pior ainda. Porque o Prankids tomando uma interação de um Ash e de um Meister, de um Gamma, esse tipo de Hand Trap. No Prankids que você fez link sumo pro gato, você falava, ok, o meu deck tem muito espaço pra tech, eu uso muita tech pra atacar o metagame que eu tô jogando. E aí, quando voltar pra mim, eu baixo outro Prankids e linko de novo pro outro gato. Quando o Meow Meow tá a 1, isso não acontece mais. E não só isso. Quando você comba e o jogo volta pra você, às vezes você não dá o FTK. E o Battle Butler sozinho não come a parada. O cara até consegue quebrar a tua mesa, mas ele não volta grande pra cima de você. Só que, você fica vendido. E você não pode mais baixar normal sumo de um Prankids e construir a borde inteira. Tudo aquilo que você pegou de follow-up, se o cara tirou os bichos da mesa, mesmo que você tenha um Prankids na mão, a fusão já tá fora. Porque você usou pra fazer o Battle Butler no turn do cara. E o Prankids que você tem na mesa, se não tiver outro já no campo, ou se você não tiver outra carta Prankids pra descartar com a continuidade que ficou lá, se ela tiver ficado, você não consegue fazer continuidade de jogada. Porque um Prankids sozinho não faz mais nada, depois que o teu gato já foi usado. E você começa a entrar no paradoxo foda de atuar pranks. Se ela vai ou não embaralhar o gato. Se ela embaralhar o gato, você só tem uma interrupção de Battle Butler. Isso é forte o suficiente pro metagame. Então, tudo isso empurrou o Prankids pra fora. Eu tô nessa introdução só pra dizer o porquê que o Prankids saiu do jogo, tá? Agora, com o Brave Tolkien, o que muda? Basicamente, eu não vou saber te dizer do quão bom ele é contra os decks que estão jogando agora. Ele tem um espaço bom pra tech. Só que, conhecendo o Brave Tolkien, você precisa usar o Brave Tolkien. Senão, você não consegue jogar nesse mundo atual do TCG. Pelo menos no Prankids, tá? E a engine do Brave Tolkien é relativamente grande. E pede alguns garnets. E aí, quem sabe, você precisa até aumentar um pouquinho a quantidade de cartas do teu deck pra diminuir os odds de você ver essas cartas ruins de Brave Tolkien. Você quer ver as cartas boas. Que é, basicamente, a Aquamência e a Aramência. Basicamente, é isso que você quer ver. E por que que essa engine é tão boa no deck? Em linhas gerais, como eu já falei no meu vídeo que você pode ver lá em cima, os... Caralho, alguém se inscreveu justo agora, né? Daí sai o áudio aí. Enfim, os Brave Tolkien, ele tem a proposta de ir em um deck standard. A ideia é, um deck de combo usa o Brave Tolkien, porque os Brave Tolkien previnem que você tome interrupções muito dolorosas em alguns pontos do deck. Do teu combo, na verdade, né? Em linhas gerais, os decks de combo, eles já são resilientes pra tomar uma interaçãozinha e continuar jogando. Só que os Brave Tolkien te dão uma segurança absurda, tá ligado? Porque você coloca esse Omni Negate do Griffon cedo na mesa, antes de fazer a tua jogada e sem gastar o teu normal. Isso é muito forte. Muito forte mesmo. E aí, você usa isso em um deck de combo pra prevenir que você tome atrocidades na tua jogada. E se passa, meu irmão, você tem um Omni Negate de graça. De graça. E no outro turno, se o Griffon deu efeito e o teu Tolkien sobreviveu, você pode dar de novo o efeito da Journey e pegar de novo o Griffon, descartar uma carta, whatever, e invocar o Griffon de novo. Tá ligado? Ou então, se você tiver a Aquamencia sobrando, você pode pegar outra Aramencia que cria o Tolkien e junta com o Griffon que você pegou. Ou então, você simplesmente dá a Journey e pega a Aquamencia, e a Aquamencia se banha e pega a Aramencia e cria um Tolkien aleatório lá, que você pode fazer Link Spider pra juntar pra Nakona pra fazer a Thunder Dragon Fusion. São várias possibilidades que você tem. No caso, o exemplo da Thunder Dragon Fusion já no Prankids. Mas, em geral, os decks de combo usam por causa disso. No Prankids, tem um pouco disso. Mas, o que é muito bom, muito bom mesmo, nesse deck, é que você protege a tua jogada sem necessariamente precisar gastar o teu Omni Negate. E isso é absurdo. Então, você basicamente tem a jogada de Prankids, protegida por Chain Block, e ainda tem o Omni Negate, que é algo que o Prankids não tem na sua Engenharia Natural. E isso é muito grande. Agora, como você faz isso? Vamos lá. Eu vou colocar esse Prankids aqui como deck padrão, e vou abrir aqui um Solo Mode. Se, espero, né, que o meu navegador deixe. Então, eu vou aqui no Solo Mode, provavelmente ele vai crachar, né, vai baixar, vai baixar as cartas devagarinho. Como sempre. Meu Jesus amado, cara. Isso aqui é de fuder. Totalmente. Espero que, pelo menos, ele deixe eu logar de novo, né. Vamos lá. Skip intro. Vamos ver se eu consigo terminar a porra desse vídeo agora. Conecta. Beleza. Agora sim. Tudo bem. Então, aqui, Clam. Eu tô com a mão inicial desse Prankids, mas, basicamente, não é o que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou colocar aqui no topo deck. Na verdade, já tem a jogada aqui, né. Inclusive, foi uma mão bem boa. Na verdade, não foi, não, porque eu não tinha a Engine Brave Token. Mas, enfim. Eu vou tentar pegar aqui qualquer Prankids. Inclusive, era pra ser o de água, né. Eu vou pegar o de água como exemplo, tá. Porque ele é o melhor Prankids de se ter. Então, eu vou pegar o Prankids de água e vou pegar a Aquamensia. Beleza? Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Eu vou dar o efeito da Aquamensia. Eu vou banhê-la da minha mão pra poder buscar a Aramessa. Daí, eu vou pegar a Aramessa pra mão. E agora, eu vou ativar a Aramessa pra poder criar o Token. Eu vou mover aqui porque eu gosto de colocar a carta continua no centro. Vou criar aqui o Token. E agora, eu vou colocar a Journey, né. A Faithful. Faithful Adventure, né. O nome da carta no TCG. Enfim. Essa carta aqui é chave, maluco. É chave no deck. Ela é a chave de muita coisa do Brave Token, na verdade, né. Enfim. Com isso, o que a gente vai fazer? Não dá o efeito dela ainda porque você vai precisar descartar uma carta. Então, não dá o efeito dela ainda. Eu vou dar Normal Sumo do Prankids. E não vou ativar o segundo efeito da Journey ainda. Eu vou linkar agora pro gato. E nesse momento, aqui é o Pânico. Então, se você tiver o Omnigate agora é pra proteger esse Prankids. Mas não precisa. Porque você vai fazer o Meow Meow agora e a gente vai atingir aqui dois Triggers simultâneos. Que é o famoso Team Block. O primeiro Trigger. Eu fiz Link Sumo de um Prankids usando o Drops. Então, o Drops Trigger. Então, Drops e efeito pra poder invocar um Prankids do deck e eu vou ganhar mil de vida. Só que nesse momento o monstro foi Special no campo também. Que é o Meow Meow. E o monstro ser Special no campo Trigger o efeito da Faithful Adventure. Ou Journey of Destiny. Que, se o monstro é Normal ou Special você pode pegar um Equipe Spell que mencione os Brave Tokens do deck e adiciona pra sua mão ou equipa em um Brave Token que você controla. Você, nesse caso vai poder pegar o Equipe pra mão. E aí você é obrigado a usar o Equipe. Porque nesse deck é bom demais você fazer isso. É ótimo você fazer isso. É um dos motivos pelo qual o deck é bom. Agora, resolve o efeito do Prankids. Você vai ganhar mil de vida. Você vai poder invocar o Fences diretamente do teu deck. E agora, você pode dar o efeito dessa carta. Pra poder buscar o meninão lá, né? O grande, o Griffon. Você pega o Griffon pra mão e precisa descartar uma carta. Você vai descartar o Equipe. Descartando o Equipe, o Equipe Trigger pode voltar se equipando no Brave Token teu que tá na mesa. Isso se você quiser, tá ligado? É de graça. Então, se você tiver muita Spell Track pra acertar, não precisa fazer isso. porque você vai ter Spell Continuo de Prankids aqui do lado. Só vai sobrar dois slots. Então, fica ligado nisso. Com isso, o Griffon pode entrar na mesa, tá? O Griffon entra pro Special e agora sim você tem o Omni Negate. Daí você sai jogando de Prankids como se nada tivesse acontecido. Na verdade, nada aconteceu, né? E você driblou tudo, né? Você vai fazer o Papagaio, vai dar efeito do Fences, vai poder milar uma Spell e adicionar uma do teu deck, né? E aí você vê como você vai proceder. Você pode mandar isso pro Cementério... Pegar isso pra mão, mandar aquilo pro Cementério e você sai combando. E aí você invoca, obviamente, o Prankids do deck, né? Não pode esquecer de invocar o Prankids do deck. Vamos invocar aqui o Lampsis e você sai combando, meu irmão. Sai combando aí e você vai fazer a jogada de Prankids de sempre. Qual que é a grande questão? É que, se você tem a Engine Brave Token, sem precisar passar pelo Griffon, você vai ter, necessariamente, aqui a jogada de Prankids sem se preocupar com Hand Traps. Porque você não vai tomar Ashe, não vai tomar Gama, não vai tomar Mates Trap. Você não vai tomar nada disso porque você dá Chain Block com a Faithful. E isso faz a jogada de Prankids passar lisa. Que é o que você quer. É o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto. Outra questão que ajuda especialmente nesse deck de Prankids é o seguinte. O fato do Griffon ficar na mesa se você não tomar mais nada. Se você tomar o Nibiru, você dá o Griffon. Então, o Griffon te dá uma Omnigate de proteção de Nibiru. Sei lá, você consegue jogar e volta com a Engine de Prankids, mas enfim, vocês entenderam, né? Nunca é demais. E aí, se passa, você tem um Omnigate na mesa. Tranquilo. Mas, o que mais ele dá pro deck? Já que eu falei pra você, eu vou voltar aqui pro deck, tá? Eu falei aqui mais cedo que um dos motivos de o Prankids não ter jogado no formato passado é justamente porque o Miao Miao A1 prejudica a tua jogada a longo prazo, né? O teu jogo a longo prazo. Então, se você constrói a tua board com a jogada de Prankids, mesmo que a jogada passe, se o cara consegue quebrar um pouquinho a tua mesa e não fica Prankids na mesa, fodeu. Porque o Prankids sozinho não faz jogada. E, nesse deck, continua assim. Continua exatamente assim. A ideia é que com o Double Reject e o Omnigate, se tudo passar e der certo, você vai ter uma volta melhor porque vai sobrar Prankids porque você tem uma jogada muito mais forte. Só que, se não sobrar, e aí? O que a gente faz? Aí é que entra o outro ponto que a gente consegue também com a agenda de Brave Token, ela não vai servir somente pra colocar o Griffon porque vamos supor que o cara tirou o Griffon na mesa. Toma o Ogre no Griffon. Sexta carta, Ogre no Griffon. O Griffon não nega. E o cara quebrou a mesa de Prankids, mas você tem um follow-up de um Prankids na mão. O que você pode fazer? A Faithful continuou na mesa. Você dá efeito da Faithful, vai dar efeito e adicionar Aquamence. Aquamence vai se descartar. Você ativa o efeito da Aquamence no cemitério, pega Aramessa. Aramessa é feito, cria um token. Você pode baixar o Prankids e se a mesa que o cara fez não tem interrupção porque ele só conseguiu quebrar alguma coisa nesse sentido, tô dando exemplos aqui, somente exemplos. Uma coisa que você pode fazer é usar o token que você criou com o Brave Token, com a Aramessa e fazer o Link Spider. Você vai baixar o normal sumo de Prankids, qualquer que ficou de follow-up Thunder Dragon Fusion. Você vai convocar o Battle Butler. Essa é a ideia. Então assim, vai ter alguma coisa pra você fazer. E a ideia é essa, o Prankids melhora e melhora muito, muito, muito. O espaço Patek não é tão grande quanto era antes, porque como vocês podem ver aqui, só de Engine eu tenho essa quantidade de cartas aqui. Precisa de pelo menos esses nove Prankids, pelo menos dois do Roxys, três da Aquamence, um do Griffon, três da Aramessa, um da Faithful e um do Equipe. Precisa disso, um Foolish, pra você mandar a Aquamence e conectar melhor a Engine Brave Token. Precisa disso. Os campos, não sei se precisa de três, não sei se precisa de três dessa, mas precisa de uma dessa, tá? Então assim, não vai mudar tanto o Slot Patek. Você vai ter aí essa quantidade de Slot, sabe qual é? E pra esse meta atual, algumas coisas você precisa verificar muito bem as suas TECs ou simplesmente abandonar e ganhar quando você começa. Mas, independente da forma que você escolheu, o Prankids tem sim chance de estar no competitivo com essa Engine de Brave Token e a forma que eu te mostrei, a jogada que eu te mostrei é o motivo pra isso acontecer. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Comenta e diz o que você achou. Se gostou do vídeo, curte. E se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. É isso aí. Valeu, falou e até mais. Thumbnail na sua cara. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.